Olá pessoal, tudo bem? Sarau Odilon aqui no Centro Cultural Quintino 2. Sarau Odilon uma vez por mês, sempre com a cobertura aqui do blog O Calçadão. E o Sarau Odilon, organizado hoje pela Maria Helena Ramos, é uma continuidade do Sarau Preto, que começou lá em 2015, está próximo de completar 10 anos, sempre fazendo e rodando a poesia aqui no Quintino 2. E hoje uma novidade, além da roda de poesia que vai acontecer aqui na rua, porque nós estamos em tempo de festa junina, nós também vamos conhecer uma agrofloresta que está sendo plantada, está sendo cuidada pela comunidade, por um projeto comunitário, aqui mesmo no Centro Cultural do Quintino 2. Então a gente vai dar uma olhadinha na apresentação da agrofloresta e depois vai rolar a roda de poesia, como sempre rola tradicional, aqui no Sarau Odilon. Fica ligado, Sarau Odilon ocorre todo o último sábado do mês, aqui no Centro Cultural do Quintino 2. Aparece aqui, você vai conhecer e você vai se apaixonar. A gente vai cuidar desse lugar como o Sarau, se não estiver mais aqui, como o Terroá não estiver mais aqui. Por isso que a proposta de fazer o Sarau assim, essa é a ideia do meu coordenador, as mulheres da locomotiva, né? Então, elas têm aulas de crochê, elas produziam peças de crochê e a gente não seria ela. Precisava apresentar a horta, o projeto, que a Jéssica já falou, porque provavelmente nós vamos tocar junto no Centro Cultural, no Sarau e a horta. Uma questão, eu usava a palavra horta de cuidado e uma busca por uma subsistência. E subsistir é muito pouco para nós, povo preto. Por isso que há união da horta com a poesia. Por isso que a horta é a horta de cuidado. E o pessoal da Gandu tem um projeto ligado à Secretaria da Assistência. Saiu um pouquinho da roda de poema, vai experimentar o caldinho de feijão aqui no Sarau de Lom. Todo último sábado do mês. Corre para cá, Centro Cultural, Quintino 2. Beleza? Só que agora falou no papo. Nessa roda de poema, o poema vai rodar. Os pais de plantar midundum fizeram de buleiro para de bula sorte. E assim, entre bravos e guerreiros, deram vida àquele que por nós levantaram. Midundum é a midundum, omi é a água, a xé é a benção. Os dois que fizeram de buleiro uma de bula só, é uma cama com duas pessoas juntas e que, numa relação sexual, deram vida às unidades palmaras. Obrigada.